Bom dia pessoal, como estamos aqui bem à beira mar, até a roda gigante já parou de funcionar, está ventando bastante, o nível do mar está bem alto, a cor está bem escura. Decidimos parar aqui um pouco por causa do alerta de risco de deslizamentos de terra e alagamentos em áreas de risco. O mar está bem agitado e o vento está bem forte. Vamos lá. 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 Vamos lá.